Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre LCI 91% do CDI. Vale a pena? Será que realmente vale a pena uma LCI 91% do CDI ou não vale a pena? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o seguinte. Quando que vale a pena uma LCI 91% do CDI? Quando não vale a pena a LCI 91% do CDI? E também vou ensinar para você uma das coisas que eu ensino lá no meu curso, tudo sobre investimentos, que tem uma das aulas da parte de renda fixa, onde ensino sobre como fazer um comparativo de investimento de uma LCA ou LCI com um CDB, ou seja, para você analisar qual desses investimentos, dentro das opções de investimento que você vai ter, onde você escolher investir, e aí você verifica qual deles que está rendendo mais e aí lógico que você investe lá. Então saber se realmente LCI 91% isso daí vale a pena, fazer os comparativos para ver dentro dos investimentos possíveis que você definiu, qual é o que dá mais rentabilidade. De repente o valor que você investe todos os meses, talvez vai ter uma diferença de centenas de reais, milhares de reais. Agora se nós imaginarmos um longo prazo ou valores maiores, nós estamos falando de uma diferença de milhões de reais por ter escolhido um investimento que rende mais. Então é bem importante que esse vídeo fique até o final. Mas antes de iniciarmos propriamente o vídeo, eu peço aquela moedinha de troca, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, assim como também ativa o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo, beleza? E lembrando que eu estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, pode escrever nos comentários sim, que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, primeiro momento. Lucas, quando que vale a pena uma LCI 91% isso daí? Primeiro, se você tem dinheiro na conta poupança, ou se você tem dinheiro na conta corrente parado, que não está sendo utilizado e que não pretende utilizar, lógico que a LCI 91% isso daí vai valer a pena. Quando não vale a pena, Lucas? Quando você encontrar uma LCA ou LCI, que paga mais do que essa LCI de 91% isso daí, ou um CDB, né? Então, e agora, como é que eu comparo a minha LCA, LCI, 91% CDI, com um CDB? É isso que eu vou te ensinar agora, né? Lembrando que essa aula que eu vou te ensinar agora, essa parte da aula, né? Eu explico lá detalhadamente dentro do módulo de renda fixa, né? Onde no meu curso aqui é o Tudo Sobre Investimentos, que ele fica na descrição aqui, né? Na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, bora lá. Eu quero que você lembre do seguinte. Três perguntas que eu tenho antes de explicar para você como é que se faz o comparativo. Primeira coisa, você já definiu aonde você vai investir? É no banco A? É no banco B? É na financeira? É numa corretora de valores? Aonde é que você vai investir? Primeiro, defina isso. Aonde você vai investir? Segunda coisa, Você tem que saber. Esse dinheiro que você está investindo, você quer resgatar ele a qualquer momento? Ou seja, ah, estou precisando do dinheiro, quero resgatar. Ou vou resgatar apenas no vencimento? Por que é importante você responder isso? Porque se for um investimento com liquidez diária, que permite você a sacar a qualquer momento, ele vai render um pouco menos. Agora, investimento que tem um prazo fixo, que você só vai receber no vencimento, ele vai render mais. Por isso, defina. E esse ponto também, se quer ter liquidez diária ou o dinheiro apenas no vencimento. Terceiro ponto que você tem que responder é, para quanto tempo é o seu investimento? Ah, Lucas, meu investimento é de liquidez diária. Beleza, se é liquidez diária, pode ser para dois anos ou mais, está tranquilo, porque você resgata a qualquer momento. Ok, mas se você definiu que é apenas no vencimento, você tem que dizer, quando que é esse vencimento? É um investimento de um ano? De dois anos? De três anos? De quatro anos? Cinco anos? Dez anos? Quantos anos são? Define isso. Por que definir isso, Lucas? Porque aí você vai ver quais investimentos, lá onde você definiu, banco A, corretora C, quais são os investimentos que você tem possíveis, dentro daquele objetivo que você traçou. Então, um exemplo prático para você entender. Você definiu investir no banco A. Beleza. Você definiu que o dinheiro vai ser no vencimento, porque você não quer ter acesso a qualquer momento, você quer que ele rentabilize mais. Então, no vencimento. Definiu o terceiro, que foi quatro anos, por exemplo. Beleza. Está os três pontos definidos. Aí entra a quarta coisa, que é o quê? Você comparar realmente agora uma LCI ou LCA com o CDB. Entre LCI e LCA, lembrando, LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Elas são meio parecidas. E ambas são isentas de imposto de renda. Então, a rentabilidade que você tiver já é aquela rentabilidade, não precisa descontar imposto. Então, como tanto a LCA como a LCI são isentas, nessas duas opções, a de maior valor ofertado é que mais rende. Então, você encontrou lá uma LCA de 90 e achou a LCI de 91. Qual rende mais? A LCI de 91. Beleza? Beleza. E já no CDB, ele é diferente. E aí eu trago agora a tela para poder explicar melhor para você o CDB. O CDB, que é o crédito de depósito bancário, ele tem sim um imposto a ser descontado no seu rendimento. Como você pode ver nessa tabela de imposto de renda que eu trago aqui. Quando o tempo do investimento é de 0 a 180 dias, nós vamos descontar sobre o rendimento 22,5%. Quando é de 181 a 360 dias, é 20%. De 361 dias, basicamente um ano a dois anos, 17,5%. Mais que dois anos, 15%. Então, sabendo disso que quanto mais tempo o meu dinheiro ficar investido, menos imposto eu pago. Como é que eu vou comparar agora? Vamos supor um valor para o CDB. Então, você vai lá. Definiu que... Vamos supor, vou fazer aqui o exemplo para você. De 0 a 180 dias. Então, vamos supor que você encontrou aí um CDB de 110. Certo? Beleza, um CDB de 110, de 0 a 180 dias. Qual é o imposto de desconto? 22,5%. Então, já vou descontar direto aqui, 22,5%. E dou igual. Por que disso, Lucas? Porque se é um investimento que vai me render 110, eu já vou diminuir o imposto que ele vai me render. Já vou descontar o imposto. Então, é como se fosse uma LCA ou LCI de 85%. Ah, Lucas, mas 0 a 180 dias. Eu vi que eu tinha a LCA 91. Então, ela está rendendo mais que esse CDB de 110. Certo? Então, faz esse comparativo. Ah, encontrei agora aqui de 180 dias a 360 dias. Achei um CDB de 112, Lucas. Beleza. Qual que é o imposto? 20% de 6 meses a 1 ano. Então, menos 20%. Ah, o resultado de 89,6. Tá, e qual LCA ou LCI você encontrou? 91% esse daí, por exemplo? Se sim, esse CDB de 112, tá rendendo menos que a nossa LCI de 91, para o prazo de 6 meses a 1 ano. Vamos supor que agora você foi lá, o seu prazo de investimento é de 1 a 2 anos, né? Que é essa linha aqui. E aí você foi e encontrou um CDB de 112 de novo, vamos supor. Então, vamos descontar agora 17,5%, porque ela é o prazo de 1 a 2 anos. Agora, deu um resultado 92,4. Lucas, esses 92,4 é maior que a minha LCI 91%? Sim, se for esse o caso, esse CDB de 112% vai estar rendendo mais do que a LCA de 91%, por exemplo. E agora, o mesmo vale para o CDB acima de 720 dias, né? Acima de 2 anos. Vamos supor que você encontrou um CDB de 120%. Menos 15 do imposto, né? Que é 2 anos ou mais, dá 102% do DI. É bem maior que a nossa LCI de 91? E a resposta é sim. O que eu quero que você entenda com essa simulação? Primeiro, é assim que você analisa uma LCA barra LCI com CDB, certo? Primeira coisa é isso. Lembrando, recapitulando, né? Defina onde você vai investir. Segundo, liquidez diária ou acesso ao dinheiro no vencimento. Terceiro, defina o prazo. Vai ser para quanto tempo esse investimento? Ah, Lucas, é liquidez diária. Então, deixa em aberto, não tem nenhum problema, né? Deixa ali aberto e aí você pode utilizar o 22,5%, porque a maior alíquota vai que precise resgatar antes de 6 meses. Mas, recapitulando, né? Como eu já mencionei, defina onde você vai investir, defina se é no vencimento ou com liquidez diária, defina o prazo do investimento, depois você faz a comparação dentro de todos os investimentos para aquele prazo definido. E aí você vai, lógico, saber exatamente qual é que rende mais. E como você viu no exemplo que eu acabei de fazer, você repara que geralmente, é geralmente, não é 100% das vezes, mas geralmente, em prazos curtos de 0 a 1 ano, na maioria dos casos, LCA e LCI costumam levar vantagem. Mas tem que ser analisado, tá? Tem que ser analisado para ter certeza disso. Mas geralmente, de 0 a 1 ano, 0 dias a 1 ano, LCA e LCI geralmente rendem mais. Um ano para mais, geralmente o CDB vai estar pagando melhor. Por quê? A alíquota do imposto abaixou e aí a rentabilidade geralmente vai estar maior que uma LCA ou LCI. Mas, claro, vai ter aí, dependendo dos casos, às vezes você vai encontrar uma LCA ou LCI para 2 anos ou mais, que rende muito mais com o CDB. Sim, acontece também. Ou até o próprio contrário, né? Também pode acontecer. Então, por isso é necessário fazer essa comparação. Lembrando que isso foi apenas uma das partes de uma aula do meu curso, Tudo Sobre Investimentos. Essa aula, né? Sobre comparação de LCA com LCA e LCI com CDB, está dentro do módulo de renda fixa. Além do módulo de renda fixa, você aprende tudo sobre bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis, além de outras coisas, né? Então, se faz sentido para você, né? Se você quer aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, vem aqui embaixo. Tudo Sobre Investimentos. Clique no primeiro link aí para saber mais a respeito, beleza? Então, peço que você curta esse vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando que eu estou aqui para te ajudar. Então, se você ficou com qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço, então, e nos vemos agora no próximo vídeo.